Viralizou, isso choca né, porque a gente vê mulheres cada vez mais sendo vítimas de companheiros, de relacionamentos E essa jovem de 22 anos namorava o rapaz há 23 anos Eles saíram de um churrasco no Lago Amaralina e ela entrou no carro do namorado Estavam voltando, só que começou uma discussão Em meio a essa discussão esse homem ficou enfurecido Deu um soco no rosto da mulher e fez várias ameaças Ela tentou pegar o telefone para avisar a família Ele quebrou o celular dela, mas a equipe do giro recebeu essa informação De um possível sequestro e foi atrás, suspeitou da velocidade e conseguiu parar esse veículo Eu estou aqui com a equipe do giro então, Tenente Portela, boa noite Vocês receberam primeiro essa informação de que seria um sequestro E ele estava em alta velocidade já Quando vocês entraram, fizeram a abordagem, qual era o estado deles dois, ainda estava alterado? Sim, Débora, no momento em que esse indivíduo foi abordado, após o centro de operações ter repassado para nós Uma vez que a amiga dela, que recebeu a localização em tempo real, ela mesma agredida, sendo ameaçada Teve o seu telefone quebrado pelo seu companheiro, com grande violência Ela ainda conseguiu mandar a sua localização em tempo real para uma amiga que entrou em contato com o nosso copom O copom passou então a repassar a localização em tempo real, que a amiga estava nos repassando Então a nossa equipe do giro, que estava no setor Pedro Ludovico, juntamente com a equipe do 8º Batalhão Um excelente trabalho também do aspirante oficial de Moura e o seu companheiro de equipe, o soldado Maurílio Que vieram pela rodovia desde Aparecida de Goiânia, uma vez que essa localização chegou ainda no município de Aparecida Conseguimos interceptá-lo em conjunto na altura do Jardim da Luz, já em Goiânia Quando nós abordamos o veículo, estava realmente em alta velocidade, um indivíduo muito alterado Havia feito ingestão de bebida alcoólica A vítima muito abalada e nervosa, falando que ele havia agredido E que felizmente a Polícia Militar conseguiu fazer a abordagem antes que algo pior pudesse acontecer Ou seja, a gente veio pelas imagens, vocês fizeram perseguição ali em plena BR-53 As equipes conseguiram deter esse rapaz Agora, esse estado de nervosismo dele, diante das ameaças, era perigoso dele fazer alguma coisa pior Porque essa menina estava realmente nervosa e não foi a primeira vez Sim, não foi a primeira vez que ele a agrediu Ela estava muito nervosa, acreditando que algo pior poderia acontecer E agradeceu muito a equipe na hora da abordagem Todavia, ele foi agressivo com a sua namorada Mas quando a polícia procedeu à abordagem, ele de pronto se entregou Veio ao solo, conforme determinação policial, para que deitasse ao chão Onde foi feita uma busca pessoal, indagado se ele estaria armado Ele respondeu que não, nós encontramos dentro do veículo dele uma porção de maconha Que segundo ele, seria para o seu consumo próprio E em seguida, com todo o conjunto de evidências Encaminhamos ela à Delegacia de Proteção à Mulher Onde lá ele foi autuado por lesão corporal na modalidade de violência doméstica Foi autuado pela posse regular da droga para consumo próprio E também por embriaguez ao volante E ainda se orientar, Silvia, o apoio primordial da Polícia Rodoviária Federal Que esteve no local para realizar o exame com 8 km no indivíduo Ele se negou, então a Polícia Rodoviária Federal acabou por autuá-lo Pela recusa em se submeter ao exame de bafômetro E também fez a apreensão do veículo dele E logo após, nós, juntamente com a equipe do 8º Batalhão Que prestou todo o apoio para nós Encaminhamos vítima e autor da Delegacia da Mulher Para os procedimentos cabíveis E aí